Gente, vocês já viram o peru utilizando o peru dele, transando? Vocês vão ver essas imagens chocantes e fortes agora. Olha lá! O peru mandando ver na perua. Acasalamento. Eita, gente. E o outro só de vela. Só na guarda. E aí, meu, minha vez, pô. Sai dessa aí, filho da puta. Desce aí que é minha vez, pô. Pô, 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 pô. You did it.